e olá galerinha do youtube beleza tô aqui com mais um vídeo para o canal jd cursão civil ensinando e aprendendo a fazer pequeno reparo em sua casa e eu quero pedir para vocês aí que estão assistindo esse momento não se esqueça de se inscrever se inscreva no canal dá um joinha aí ajuda o canal crescer aí vamos devagarzinho tô chegando já aos 400 inscritos tenho certeza que vamos crescer com a ajuda de vocês aí estão se inscrevendo assistindo divulgando o canal estão compartilhando aí ó e vamos lá o objetivo que esse canal aqui é tem o objetivo de ensinar a você fazer pequeno reparo na sua casa e vou aprendendo junto com vocês eu aprendo repasso que eu tô aprendendo e vamos todos juntos andando pra frente e hoje eu quero falar sobre fossa séptica entendeu que tem muito local ainda que não tem rede de esgoto principalmente encharca então esse tipo de força que é mais adequado é ecologicamente correto né então vamos lá todos os projetinhos aqui ó você pode ver aqui tá vendo sumidouro né e a força coletora aqui ó é a entrada que vem do esgoto da do banheiro da casa da cozinha e por diante todo se tiver dez casas dez casas na chácara vai ou em algum lote vai entrar tudo aqui nesse nessa fossa ela é toda de concreto caso as manilha um metro e meio de diâmetro ela sai com esse cano aqui de 4 polegadas uma distância de dois metros da caixa de expressão você pode ver aí ó essa caixa de expressão distribui por dois sumidouro e sumidouro e sumidouro aqui ó a tais que se ele falar essa caixa aqui ó ela tem vinte centímetros de concreto no fundo dela toda vedada esse sumidouro ele tem mesmo diâmetro você pode ver isso aí ó um metro e meio entendeu a fundura dele são três metros de fundura esse aqui é todo vazado essas anel aqui ele é todo vazado cinquenta centímetros de pedra três ou pedra quatro no fundo entendeu tanto uma que nem a outra a merda cai toda aqui ó a fé se cai tudo aqui dentro aí quando chega a altura aqui o nível da água ela sai para a caixa de expressão e cai no sumidouro aqui como ela é vazada a água vai sair e vai a terra vai sugar ela você pode ver aqui ó tá vendo toda vazadinha que os cortes abertos toda vazadinha tá vendo a caixa de pedra três ou pedra quatro essa aqui é aquela ali para ficar mas segura todo resíduo aqui ó é concreto no fundo deu completado e essa aí ó da maneira que eu for fazendo ela eu vou mostrando para você o modo mais fácil de abrir ela de fazer e quem gostar aí vai acompanhando acompanhando aí no canal vai divulgando aí ó não se esqueça de se inscrever ajuda aí o canal a crescer a crescer aí um pouquinho mais rápido tá aí devagarzinho mas tá indo é o que importa é um onde legal após o outro né e tenho certeza que chegamos lá na frente e vamos olhar para trás e saber de onde nós saímos né então é isso aí quem gostar se inscreva no canal